Olá, beautiful people! Vamos dar início a uma nossa revisão de 100 itens para a sua prova da OAB no domingo agora. Eu sou a professora Cláudia Barros e te chamo para esse desafio. Vamos ver se a gente consegue fazer? Então vamos lá! Você daí e eu daqui vamos meter bronca e vamos ter sucesso nessa nossa prova domingo. Vamos colocar a FGV para tremer. Vamos lá? Então vamos começar, queridos? Vamos começar aí. A primeira dica de hoje é a seguinte. Estou aqui anotando todas as dicas que a gente colocar. Vamos lá! A primeira dica de hoje é referente ao tempo do crime. Quando é que se considera praticado um crime? O crime se considera praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que outro tenha sido o momento do resultado. Adotou-se então a teoria da atividade. Se eu disparo no dia 10, a vítima morre no dia 15. Qual foi o tempo do crime? Dia 10. A data da ação ou da omissão? E nada importando que o resultado tenha sido dado no dia 15, 5 dias depois. Então, tempo do crime, teoria da atividade. Lembra? Dica de número 2. Crime permanente. O tempo do crime permanente não é o tempo da ação ou da omissão? Então, no crime permanente, aquela ação que durou por um certo lapso temporal durante o tempo. Ela, por exemplo, a vítima foi sequestrada no dia 5 e foi colocada em liberdade no dia 15. Então, entre os dias 5 e 15, esse é o tempo do crime, porque esse é o tempo durante o qual a ação perdurou. Ok? O crime permanente tem o seu tempo fixado dessa forma, durante todo o tempo em que a ação criminosa estiver durando, estiver se prolongando. Ok? Então, vamos lá. Agora, crime continuado. Qual é o tempo? Dica de número 3. Qual é o tempo do crime continuado? O crime continuado, ele não é um crime só. Temos que ter cuidado com isso. O crime continuado é uma modalidade de concurso de crimes. Nós temos três modalidades de concurso de crimes. O concurso formal, o concurso material e o crime continuado. Então, um crime continuado não é um crime. É concurso de dois ou mais crimes que foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução. Ok? Então, cada crime daquela cadeia tem o seu próprio tempo. Então, imaginemos que cinco crimes de furto tenham sido praticados em continuidade delitiva. Um no dia 3, um no dia 10, um no dia 12, um no dia 15 e um no dia 16. Cada um deles tem o seu próprio tempo. Então, cuidado! Crime continuado não é crime único. Dica de número 4. Qual foi a teoria usada para o crime continuado? Teoria da ficção jurídica. Não foi a teoria da unidade real. Porque o crime continuado, ele não é um crime só. São dois ou mais que, por ocasião da pena, serão considerados um só. É diferente. Consideraremos a pena de um só a mais grave, não é das penas, e sobre ela faremos um aumento. Joia! Então, não foi usada a teoria da unidade real, mas da ficção jurídica para o crime continuado. Dica de número 5. Imaginemos que, na hipótese de crime continuado, nós tenhamos quatro crimes praticados sob a vigência da lei X, e depois o último crime praticado sob a vigência da lei Y. Imaginemos que o último crime praticado sob a vigência da lei Y, já tenha sido praticado nessa vigência de lei, na vigência dessa lei, que é mais grave do que a lei X. Então, quatro crimes praticados sob a vigência da lei X, menos grave, e um crime praticado sob a vigência da lei Y, mais grave. Na hora de aplicar a pena do crime continuado, eu vou poder aplicar a pena mais grave, de acordo com a lei mais grave? A resposta é sim, porque um dos crimes da continuidade delitiva foi praticado sob a vigência dessa lei mais grave. E isso está na súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Se a dica foi a dica de número 5, passemos então agora para a nossa dica de número 6. Lembrar que a súmula 711 também é usada para o crime permanente. Então, por exemplo, imaginemos naquele exemplo que eu dei, em que a vítima foi sequestrada no dia 5 e foi colocada em liberdade no dia 15. O crime ocorreu entre os dias 5 a 15. Imaginemos que no dia 10 sobrevenha uma lei mais grave, aumentando a pena do crime de sequestro. Essa pena será usada? A resposta é sim, porque essa pena, essa nova lei, veio quando o crime estava acontecendo e continuou acontecendo mesmo depois dela. Então, essa é a lei aplicável, porque essa é a lei do tempo do crime. Súmula 711, também para o crime permanente. Ok? Então, por favor, não esqueçam disso. Dica de número 8. Preste atenção aqui. Quando nós falamos de crime continuado, nós falamos de crimes da mesma espécie. O que são crimes da mesma espécie? São crimes previstos no mesmo tipo penal. Então, não pode, por exemplo, haver continuidade deletiva entre roubo e extorsão, porque estão previstos em tipos penais diferentes. Beautiful. Não esqueçam isso. Dica de número 9. E olha que a gente está rindo, hein? Dica de número 9. Outra coisa que eu quero te falar. Eu disse para vocês na dica de número 8, que o crime continuado tem que ser crimes da mesma espécie, praticado nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Certo? Porém, preste atenção. Crimes da mesma espécie, eu disse que tem que ser crimes previstos no mesmo tipo penal. Mas tu vai se tomar cuidado, porque, por exemplo, roubo e latrocínio estão previstos no mesmo tipo no 157. Mas não existe continuidade deletiva entre roubo e latrocínio, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores e doutrina majoritária, porque esses crimes tutelam bens jurídicos diferentes, ok? Muito bem. Dica de número 10. A lei que prejudica, ela é irretroativa. A irretroatividade da Lex Gravior é princípio constitucional. A lei que beneficia, ela é retroativa. E a lei excepcional e temporária, as leis excepcionais e temporárias, são ultrativas. O que significa dizer que a lei que prejudica é irretroativa. Ela não pode voltar no tempo para alcançar fatos praticados antes da sua vigência. Ela não pode voltar para prejudicar. O que significa dizer que a lei benéfica é retroativa. Significa que ela pode ser usada para fatos praticados antes da sua vigência. Porque ela beneficia. Então, ela pode ser aplicada para trás para alcançar fatos praticados antes da sua vigência. E o que significa dizer que as leis excepcionais e temporárias são leis ultrativas. Significa dizer que mesmo depois de cessada a vigência das leis excepcionais e temporárias, elas podem ser aplicadas aos fatos praticados durante a sua vigência. Artigo 3º do Código Penal Brasileiro. Dica de número 11. E a gente está indo, hein? Dica de número 11. Tempo do crime. Atividade, nós já falamos. Mas vem cá. E local do crime? Como é que se fixa o local do crime? O local do crime se fixa pela teoria da ubiquidade. E o que significa a teoria da ubiquidade? Significa dizer que o crime pode ser considerado praticado no lugar da ação ou da omissão ou também no lugar onde se deu ou deveria se dar o resultado. Então, se uma pessoa é lesionada no Brasil e é levada para uma clínica na Argentina e morre na Argentina, o crime foi praticado onde? Ou no Brasil ou na Argentina. Tanto faz. Se um cara mandou uma carta-bomba lá da Itália para explodir num prédio aqui na zona sul de uma capital, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, onde foi o crime praticado? Lá na Itália e aqui no Brasil. No lugar onde se praticou a ação ou a omissão ou no lugar onde se deu ou deveria se dar o resultado. Tá? Então, preste atenção. Teoria da ubiquidade. E aí, doze, o que são os chamados crimes à distância para os quais se aplica a teoria da ubiquidade? São aqueles crimes em que a ação ou omissão foi praticada num país e o resultado se deu em outro país. Ok? Dica de número treze. Você sabe o que significa abulício criminis? A abulício criminis ocorre quando uma lei deixa de considerar criminosa uma conduta antes prevista em lei como tal. Então, por exemplo, o adultério deixou de ser considerado criminoso no Brasil. Não é? Por quê? Porque foi revogado por uma lei de 2005. A lei 11.106 de 2005 revogou o dispositivo do Código Penal que dizia que o adultério era crime. Então, quando uma lei deixa de considerar criminoso um comportamento antes previsto como tal, o que se tem é abulício criminis. Ok? Dica de número catorze. A quem compete a aplicação da lei que beneficia? Cuidado porque isso é uma questão pegadinha. A lei que beneficia, ela pode ser aplicada pelo juiz da execução apenas depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. A lei que beneficia é aplicada pelo juiz da execução após o trânsito em julgado da sentença condenatória. A lei que beneficia antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ela é aplicada pelo juiz ou tribunal que esteja analisando aquela matéria naquele momento. Ok? Então, mais uma dica. Dica de número quinze. A lei que beneficia, inclusive a abulício criminis, ela explica que a abulício criminis, na verdade, é o ápice da lei que beneficia. Não é? A lei que beneficia e a própria abulício criminis podem ser consideradas depois do trânsito em julgado da sentença condenatória? Resposta sim. Artigo segundo, parágrafo único do Código Penal e Constituição da República. A lei que beneficia sempre retroage para beneficiar o acusado. O agente. Dica de número dezesseis. Existe abulício criminis quando uma lei revoga uma determinada norma incriminadora, mas traz uma outra norma que fala da mesma matéria, que continua prevendo aquilo como crime? Não. Isso não é abulício criminis. Isso é continuidade normativa típica. Dica de número dezessete. O que é tipicidade material? Tipicidade material de respeito a haver uma lesão, uma efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. Certo? Então, o que afasta a denominada tipicidade material? Afastam a tipicidade material, a insignificância, o princípio da insignificância, o princípio da lesividade, ou melhor, a ausência da lesividade e a adequação social. Então, todas as condutas que trouxerem lesões insignificantes ao bem jurídico tutelado ou que não trouxerem nenhuma lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado ou que forem socialmente adequadas devem ser consideradas condutas atípicas. Vamos lá. Dica de número dezoito. Lembrar que o princípio da adequação social não pode ser usado para revogar uma norma penal incriminadora. Então, por exemplo, a casa de prostituição é uma conta socialmente adequada manter casa de prostituição? Ah, na boa. É sim. Mas deixou de ser crime a manutenção de casa de prostituição porque é socialmente adequada? Ah, não. Por quê? Porque senão eu estaria revogando através dos costumes a norma penal incriminadora do artigo 229 do Código Penal. Número dezenove. Lembrar que a adequação social ela não pode revogar uma norma penal incriminadora mas ela pode perfeitamente limitar o âmbito da incidência da norma penal incriminadora. Explico. Eu não posso usar o princípio da insignificância com relação à casa de prostituição senão eu revogo o artigo 229 do Código Penal e a lei penal incriminadora estará sendo revogada pelos costumes. Mas eu posso perfeitamente usar o princípio da adequação social para dizer que furar a orelha da filha ao nascer não é crime ainda que eu provoque lesões corporais. Por quê? Porque isso é algo socialmente adequado. Tá certo? Eu não estou revogando a norma do artigo 129 do Código Penal quando eu reconheço a adequação social aqui. Eu só estou dizendo que esta... Eu não estou dizendo que lesão corporal deixou de ser crime. Eu estou dizendo que esta lesão não é criminosa porque é adequada socialmente. Dica de número 20. Eu posso aplicar o princípio da insignificância em crimes patrimoniais? Posso. Desde que os crimes patrimoniais não sejam praticados com violência ou grave ameaça. Dica de número 21. Posso aplicar o princípio da insignificância em crimes contra a fé pública? A resposta é não. Não posso aplicar o princípio da insignificância nos crimes contra a fé pública. Crimes de... Agora lembrar. Dica de número 22. No crime de moeda falsa, segundo o STJ, se aplica o princípio da insignificância quando a moeda for grosseiramente falsificada. E aí, não é pelo valor da moeda, mas pela grosseria da falsidade. Então, por exemplo, o cara falsificou notas de dois reais. Ah, insignificante. Não importa. Não é insignificante, não. Se aquela moeda tiver imitácio vere, ou seja, se ela trouxer uma imitação da verdade, se ela for apta a iludir, ludibriar o homem médio, o crime existirá, independente do valor da moeda. Mas, se essa moeda for grosseiramente falsificada, aí terá havido sim uma... Aí, no caso, desculpe. Aí, nesse caso, poderá sim ser aplicado o princípio da insignificância. Tá ok? Segundo o STJ, a insignificância, portanto, no crime de moeda falsa se dá pela grosseria da falsidade. Vamos lá. Número 23, dica 23. Cabe aplicação do princípio da insignificância com relação aos crimes da Lei Maria da Penha? Ou seja, cabe aplicação do princípio da insignificância na violência doméstica e familiar contra a mulher? Resposta, não. Não cabe entendimento, inclusive, simulado pelo STJ. Não cabe aplicação do princípio da insignificância. 24. Não cabe aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública? Súmula do STJ também, súmula 599 do STJ. Número 25, lembrar que cabe aplicação do princípio da insignificância nos crimes ambientais de pesca, por exemplo, desde que não se utilizem meios altamente lesivos para aquela prática. Exemplo, se a pessoa está com varinha em anzol, pescando ali, e pegou 3, 4, 10 camarões, acabou. Insignificante. Mas, se aquela pessoa usa métodos como, por exemplo, aquelas redes que vêm arrastando o fundo do mar, e ali, o fundo dos rios, lagoas, enfim, e provocam meios que são aptos à provocação de um desequilíbrio ambiental e gravíssimos danos ao meio ambiente, nós não podemos aplicar o princípio da insignificância. Então, recapitulando, é possível aplicarmos o princípio da insignificância nos crimes de caça, desde que, de caça não, de pesca, perdão, podemos aplicar nos crimes ambientais de pesca o princípio da insignificância, desde que não utilizados, meios altamente danosos, gravosos, e que poderiam provocar lesões ambientais de grande monta, certo? E mesmo que nada tenha sido capturado, mesmo que nenhum peixe tenha sido capturado, se o cara, por exemplo, usa aquelas redes enormes, aquelas iscas enormes, para vir varrendo todo o fundo do mar ali, mas não pegar nenhum peixe, porque as autoridades chegaram a tempo, haverá o crime, porque os métodos usados foram altamente lesivos. aí não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Dica de número 26, opa, olha só, vamos lá, dica de número 26, nos crimes contra a ordem tributária de sonegação fiscal, é perfeitamente possível que nós nos utilizemos do princípio da insignificância, tendo como parâmetro aqueles valores mínimos que são fixados para a propositura das execuções fiscais. Se aquilo que a pessoa sonegou não ficar acima do valor mínimo para a propositura das execuções fiscais, nós vamos reconhecer a insignificância. Assim, então, no âmbito federal, nós temos que, se não houver uma sonegação inferior, aliás, se não houver uma sonegação superior a 20 mil reais, se a sonegação for inferior a 20 mil reais, nós poderemos adotar o princípio da insignificância. Dica de número 27, o que significa, qual a importância de adotarmos o princípio da insignificância? Todas as vezes em que nós pudermos adotar o princípio da insignificância, a conduta será considerada atípica. Dica de número 28, uau, não é brincadeira não, hein? Não se aplica o princípio da insignificância para o criminoso habitual, porque ele faz do crime o seu modo de viver e assim não estarão presentes os vetores que o Supremo Tribunal Federal apresenta para que se possa aplicar o princípio da insignificância. Número 29, embora o Supremo Tribunal Federal e o próprio STJ tendam a não aplicação do princípio da insignificância para os reincidentes, não, eles não fecham a questão com relação aos reincidentes e dizem que quando se tratar de reincidência, a depender do caso concreto, se poderia aplicar o princípio da insignificância. Isso são decisões. A maioria não aplicaria o princípio da insignificância para o reincidente, mas já houve sim decisões em que se aplicou. Dica de número 30, lembrar, quais são as espécies de dolo admitidas pelo direito penal brasileiro, no Código Penal Brasileiro? Nós temos a modalidade de dolo direto e eventual. Qual é o dolo direto? Quando a gente quis o resultado. E o dolo eventual? Quando ele assumiu o risco da provocação do resultado. Dica de número 31, qual foi a teoria adotada para o dolo direto? Teoria da vontade, quando a gente sabe e quer provocar o resultado. Ele tem consciência e vontade de provocar o resultado. Dica de número 32, qual foi a teoria adotada para o dolo eventual? Teoria do consentimento ou da assunção. No dolo eventual, o agente prevê o resultado e consente na sua produção, ainda que não o queira. 33, com relação à culpa consciente, qual é a diferença entre a culpa consciente e o dolo eventual? Que na culpa consciente, embora idêntica ao dolo eventual, no que tange a previsão, porque tanto na culpa consciente, quanto no dolo eventual, ou a gente prevê o resultado, a diferença é que na culpa consciente, ele não aceita a produção do resultado, e no dolo eventual, ele consente com a produção do resultado, embora não deseje o resultado. Então, são coisas diferentes. Número 34, cuidado, dolo eventual não é explicado pela teoria da representação. Então, não basta que o agente represente a possibilidade do resultado acontecer. É preciso que ele preveja o resultado e consinta na produção do resultado. Ok? Bem, agora, sumula, perdão, dica, sumula não, dica de número 35. Vamos lá, tentativa. Quais são os crimes que não admitem a figura da tentativa? A tentativa não é admitida nos crimes culposos, nos crimes preterdolosos, nos crimes de atentado, nos crimes formais unissubstentes, nos crimes habituais, também não é aceita nos crimes omissivos próprios, nos crimes de mera conduta, e nos crimes de perigo abstrato, segundo se posiciona a doutrina majoritária. Vamos lá? Dica de número 36. O que são crimes de atentado, que eu citei agora como não admitindo tentativa? São aqueles crimes em que a forma tentada está prevista no time penal, equiparada à forma consumada. Joia, número 37. Qual é o elemento subjetivo da tentativa? É o dolo. E na tentativa, eu posso ter tanto dolo direto, quanto dolo eventual, segundo o leciona a doutrina majoritária, e o STJ. 38. Qual é a dica? É a que fala da desistência voluntária. Quando é que existe desistência voluntária? A desistência voluntária, existe quando o agente inicia a execução de um crime, mas no meio da execução, ou melhor, não sei se no meio, mas enquanto está realizando atos de execução, ele desiste. E aí ele desiste de prosseguir na execução. Ele desiste e o resultado não acontece. Isso é desistência voluntária. Diferente da tentativa, porque aqui ele, o resultado não aconteceu, não foi por razão alheia vontade dele. O resultado não aconteceu, porque ele não quis que o resultado acontecesse. Olha só. Tá certo? Vamos lá. Número 39. Qual é a nossa dica de número 39? E o arrependimento eficaz. Qual é a definição do arrependimento eficaz? Diferente da desistência voluntária, no arrependimento eficaz, o agente já ultimou todos os atos de execução. Ele já fez tudo aquilo que, segundo o seu plano, era necessário o suficiente para que o resultado acontecesse. Mas depois que ele ultima os atos de execução, ele se arrepende, se arrepende e realiza uma outra conduta para impedir que o resultado anteriormente desejado venha a se produzir. Agora a dica de número 40. Então, olha só. 39. Só para verificar aqui, 38 e 39, só para você fazer um link. Desistência voluntária. O agente interrompe a execução porque ele não quer mais o resultado. Arrependimento eficaz. Ele já realizou toda a execução, mas ele se arrepende porque não quer mais o resultado. Aí realiza uma outra conduta para o resultado não acontecer. Número, agora sim, 40. Natureza da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Causas de atipicidade da tentativa, segundo doutrina majoritária. Por quê? Porque na tentativa, o resultado não acontece por razão alheia à vontade do agente. E na desistência voluntária e arrependimento eficaz, o resultado não acontece porque o próprio agente não quer que ele aconteça. Ok? Número 41. Qual é a consequência? Isso é importante que se pergunta sempre em prova. Qual é a consequência de reconhecermos a desistência voluntária e o arrependimento eficaz? A consequência é que, nessas hipóteses, o agente que desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos que já praticou. Então, por exemplo, ele queria subtrair os bens que estavam dentro da casa, entrou no domicílio alheio sem a permissão alheia, estava recolhendo os bens e disse, não, não vou, vou parar por aqui. Desistência, me arrependi. Desistência voluntária. E ele responde só pelos atos já praticados. No caso, ele responde por quê? Violação de domicílio. Qual a diferença de arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Nós não vamos confundir. O arrependimento eficaz, ele acontece antes da consumação do crime, quando o agente realiza um ato para impedir a consumação. O próprio agente se arrepende, realiza um ato para impedir a consumação. Arrependimento posterior é depois da consumação do crime, quando o agente vai fazer o quê? Ele vai indenizar, ele vai reparar o dano ou vai restituir o bem antes do recebimento da denúncia por um ato voluntário seu, desde que esse crime não tenha sido praticado nem com violência, nem com grave ameaça. Dica de número 44. Uau! Natureza jurídica do arrependimento posterior. Causa de diminuição da pena. Quando o agente antes da denúncia ser recebida e ele resolve reparar o dano ou restituir a coisa, ele terá sua pena diminuída de um a dois terços. Lembrando, dica de número 45, que em se tratando de peculato culposo, a reparação do dano, a restituição do bem, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, é causa extintiva da punibilidade. E depois do trânsito em julgado, é causa de diminuição de pena. Então, para o peculato culposo, tu não vais aplicar o artigo 16 do Código Penal. Para o peculato culposo, tu vais aplicar o 312, parágrafo 3º do Código Penal. Dica de número 46. Lembrar que crime tributário, quando o agente se arrepende e paga o débito tributário antes do recebimento da denúncia, isso é causa extintiva extintiva da punibilidade, não é aquele arrependimento posterior, não. E aquilo ali é causa extintiva da punibilidade, ok? Muito bem. Dica de número 47. Uau! Dica de número 47. Lembrar que o arrependimento posterior não se aplica também na hipótese de estelionato praticado mediante emissão dolosa de cheques sem fundos. Por quê? Quando você pratica um estelionato na modalidade de emissão dolosa de cheques sem fundos e você restitui, ou melhor, repara o dano antes do recebimento da denúncia, isso é causa extintiva da punibilidade, porque obsta ao prosseguimento da ação penal. Dica de número 48. Lembrar que o pagamento de débitos de contas das concessionárias de serviço público não extingue a punibilidade a exemplo do pagamento do débito tributário. Tá ok? Não se pode comparar. Número 49. Uau! Minha gente do coração. Crimes ambientais sem haver a prévia reparação do dano, não pode haver transação penal pros crimes ambientais de menor potencial ofensivo. Esse lance de reparação de dano tem um maior, uma importância enorme. E, dica de número 50, eu quero agora falar sobre o crime impossível. Qual foi a teoria usada pelo código penal para fixação do que é crime impossível? Teoria objetivo temperada só haverá crime impossível diante da ineficácia absoluta do meio e da impropriedade absoluta do objeto. Se for teoria objetivo temperada que exige que o meio seja absolutamente ineficaz e que o objeto seja absolutamente impróprio. Então, peguei uma arma de brinquedo achando que era uma arma verdadeira e comecei a apertar o gatilho e evidentemente não houve disparo nenhum porque não era uma arma de fogo e a vítima assim não morreu. Crime impossível tentativa de homicídio. Óbvio, crime impossível. Como é que você vai matar uma pessoa com uma arma de brinquedo? A arma não vai disparar. Agora, porque o meio foi absolutamente ineficaz, mas e se você pega uma arma que funciona muito bem obrigada, mas que naquele momento ali não funcionou porque deu um defeito circunstancial aí o que você tem é tentativa porque a ineficácia foi meramente relativa. Para nós só existe crime impossível quando a ineficácia for absoluta e a impropriedade for absoluta. Ok? Então vamos lá. Queridos, por favor, nós falamos de desistência voluntária, não foi? Não vamos confundir, não, desistência voluntária com desistência espontânea. a lei não exige que a desistência seja espontânea, ela só exige que seja voluntária, ou seja, o agente desistiu por sua vontade de prosseguir na execução. O agente que poderia ter prosseguido na execução disse eu não quero prosseguir e desistiu de prosseguir na execução. Essa desistência voluntária pode até ter sido espontânea, mas ela não precisa ter sido espontânea. O que que seria uma desistência espontânea? Seria espontânea a desistência se a vontade de desistir viesse do próprio agente, certo? E aí ele, que ele teve a ideia de desistir, aí ela seria espontânea e voluntária. Agora vamos imaginar que o agente estivesse praticando o crime e ele no meio da execução do crime ou em meio à execução do crime, a vítima pedisse a ele por favor, please, don't do it, não faça isso comigo, pare por favor. E ele então que ainda não havia ultimado o crime, ainda não havia conseguido consumar o crime, ele atende ao apelo da vítima e ele não prossegue na execução, porque ele não quer, se ele quisesse, ele continuaria. Então, essa desistência, ela foi voluntária, mas não foi espontânea, porque aqui a ideia não partiu dele, foi um pedido dela. Valeu como desistência voluntária? Valeu como desistência voluntária. Essa foi a dica 51. Eu agora quero te dar uma outra dica, a dica 52. eu quero falar sobre reincidência. O que significa reincidência? Reincidência significa praticar um crime depois de ter praticado outro? Em absoluto. Não é isso que é reincidência. Reincidência significa praticar um crime depois de já ter sido condenado com trânsito em julgado pela prática de um outro delito. Então, por exemplo, eu pratiquei um furto em janeiro e depois eu pratiquei um furto em fevereiro. Eu sou reincidente? Não. Agora, eu pratiquei um furto em janeiro, fui processada, fui condenada, transitou em julgado em maio e em novembro eu pratiquei um novo crime. Agora, eu sou reincidente. Então, a reincidência pressupõe a prática de um crime depois do trânsito em julgado da sentença condenatória pela prática de um outro delito. Muito bem. Agora, dica 53. Cuidado. De acordo com o que disse o STJ, de acordo com o que decidiu recentemente o STJ, a condenação pela prática de crime de porte de droga para consumo pessoal não caracteriza reincidência. O porte de droga para consumo pessoal ainda é crime, mas pelo STJ a condenação pela prática desse crime não é geradora de reincidência. Qual foi o argumento do STJ? O argumento foi que esse crime não tem nem pena privativa de liberdade e eles disseram ora, se as contravenções não tem pena privativa de liberdade não geram não tem pena quer dizer, tem pena privativa de liberdade, né? Pelo menos come nada. Pena de prisão simples e não geram as contravenções não geram reincidência porque é que o porte de droga para consumo pessoal que nem pena privativa de liberdade tem em tese poderia gerar reincidência. Bem, são argumentos completamente falaciosos mas são os argumentos que você vai usar na sua prova. Viu meu amor? Você vai fazer prova pela UAB você vai dizer que a condenação pela prática de crime de porte de droga para consumo pessoal não gera reincidência. Outra coisa no dica de número 54 a reincidência tem uma coisa chamada período depurador depois que passa esse período depurador cessam os efeitos da reincidência e esse período depurador se dá em cinco anos preste atenção imaginemos a seguinte situação imaginemos que eu seja condenada pela prática de um crime em 2013 e eu venha a cumprir pena até 2015 acabei de cumprir minha pena em 2015 ok? minha pena foi declarada extinta em 2015 aí em 2021 seis anos depois eu pratico um outro delito nesse caso eu terei praticado em 2021 um outro crime depois de ter sido condenada pela prática de um outro crime anterior com trânsito julgado inclusive cumpri pena mas nesse caso eu não sou reincidente e por que que eu não sou reincidente? porque entre a data do cumprimento entre o fim de cumprimento da minha pena e o novo crime já se passaram mais de cinco anos isso é o chamado período depurador da reincidência dica de número 55 cuidado porque para o cúmputo desse período depurador você deve levar em consideração a data o tempo em que o agente esteve em livramento condicional ok? então vamos imaginar a seguinte situação vamos imaginar que o agente tenha praticado um crime tenha sido condenado pela prática desse crime em 2015 foi condenado pela prática do crime a uma pena de seis anos e ele cumpriu três anos e entrou em livramento condicional a partir do terceiro ano então vamos lá ele praticou um crime em 2015 foi condenado em 2015 mesmo e cumpriu a pena de cinco anos de seis anos desculpe e cumpriu três anos dessa pena ele cumpriu essa pena até 2018 ok? ele cumpriu essa pena até 2018 por quê? quando chegou em 2018 que ele já tinha cumprido três anos da pena ele recebeu livramento condicional e aí preste atenção em 2020 2021 terminaria a pena mas ele recebeu o livramento condicional em 2018 vai escutando tá certo? aí quando chegou em 2022 ele praticou um novo crime ok? ele é reincidente? bem ele é reincidente porque entre 2018 e 2022 já se passaram só quatro anos ok? agora vamos imaginar o seguinte vamos lá ele agora foi condenado em 2015 cumpriu pena até 2018 cumpriu pena em privação de liberdade até 2018 entrou em livramento condicional ficaria só até né? lembra que isso que ele ficaria até 2021 ele ficaria mais três anos em livramento condicional quando chegou em 2024 ele praticou um novo delito essa pessoa pode ser considerada reincidente? queridos prestem atenção para fins de contagem desse período de depuração desse período de cinco anos você deve considerar o tempo em que esteve em livramento condicional aquela pessoa ela terminaria de cumprir pena em 2021 só que ela recebeu livramento condicional em 2018 ok? então vai ser contado a partir da audiência de monitoria do livramento condicional e entre 2018 e 2024 a prática do novo delito já havia se passado mais de cinco anos veja então ela não é mais considerada reincidente se isso tivesse se a gente contasse a partir do término da pena mesmo que ela acabaria em 2021 ela seria reincidente mas como ela praticou em 2024 e ela recebeu livramento em 2018 tá certo? então em 2018 recebeu livramento em 2021 acabou de cumprir a pena dela porque eram seis anos 2015 é 2021 2018 teve livramento foi pra rua 2021 acabou a pena aí em 2024 se eu contar de 2021 até 2024 que foi o novo crime se passaram só três anos ela seria reincidente mas se eu contar de 2018 até 2024 se passaram seis anos e ela não mais pode ser passaram mais de cinco anos e ela não é mais considerada reincidente sacaram? então esse período de cinco anos se conta a partir do efetivo cumprimento da pena mas se computa o tempo em que o agente esteve em livramento condicional não esqueçam isso isso são regras do artigo 64 para as quais você deve prestar total atenção ok? então vamos lá dica de número 56 não se consideram para fins de reincidência os crimes militares propriamente ditos nem os crimes políticos então por exemplo uma pessoa tem uma condenação transitada e julgada pela prática de deserção deserção é um crime militar próprio o que é um crime militar próprio? é um crime que só tem previsão no código penal militar não encontra previsão idêntica na legislação penal comum então se ele tem uma condenação anterior pela prática de deserção essa condenação anterior é pela prática de um crime militar propriamente dito e isso não gera reincidência se ele depois disso vier novamente a praticar um outro delito como por exemplo um furto ele é primário porque a condenação por crime militar próprio não gera reincidência dica de número 57 também não gera reincidência a prática de crimes políticos a prática de crimes políticos não é em absoluto geradora de reincidência e agora você escute o seguinte por conta disso o genocídio não é considerado jamais o genocídio não é considerado crime político tá ok então cuidado com isso genocídio não pode ser considerado crime político dica de número 58 você não vai confundir reincidência com maus antecedentes veja preste atenção uma pessoa para ser reincidente ela tem que praticar um crime depois de já ter sido condenada com trânsito e julgado pela prática de um outro crime certo mas você viu que existe o chamado período gerador perdão período depurador não é verdade se entre o cumprimento da pena e a prática do novo crime já decorreram mais de 5 anos não é isso computando-se o prazo do livramento condicional já se decorreu mais de 5 anos e ele vier a praticar um outro delito ele não é mais reincidente porque cessaram os efeitos da reincidência ele agora é tecnicamente primário ok ele não é mais reincidente cessaram os efeitos da reincidência ele é tecnicamente primário mas ele é portador de maus antecedentes então dica de número 59 qual é o conceito de maus antecedentes súmula 444 do STJ maus antecedentes tem aquele que tem condenações transitadas em julgado em seu desfavor mas que não são geradoras de reincidência processos inquéritos em curso não são caracterizadores de maus antecedentes ok então por favor isso não pode ser esquecido por você joinha dica de número 60 vamos estudar a dica de número 60 eu agora na dica de número 60 quero falar com você um pouquinho sobre substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos quando é que se pode substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos quando o crime não for praticado com violência nem grave ameaça quando a pena no crime doloso não for aplicada em patamar superior a 4 anos quando a pessoa não for reincidente em crime doloso é quando as circunstâncias do caso concreto revelarem que aquela medida se faz eficaz porque a pessoa o seu comportamento a sua personalidade não indicam o contrário então por favor preste atenção qual é a pena máxima ou melhor qual é a pena que o juiz terá que ter aplicado para que se possa substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos 4 anos mas 4 anos em crimes dolosos ok 4 anos em crimes dolosos sabe por que dica de número 61 crimes culposos não tem esse limite nos crimes culposos a pena pode ser maior que 4 anos a pena que o juiz aplicou pode ser maior que 4 anos e mesmo assim o juiz pode converter a pena privativa de liberdade pode substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ok agora olha só a nossa dica de número 62 se você olhar o artigo 44 do código penal você vai ver que um dos requisitos para que a pessoa possa ter a sua pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos é que ela não seja reincidente em crime doloso agora a minha pergunta é esse óbice esse requisito é um óbice intransponível quer dizer a pessoa se é reincidente em crime doloso ela não vai poder mesmo ter a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos né então a reincidência em crime doloso é um óbice é um obstáculo intransponível a resposta é negativa por quê porque o próprio código penal no artigo 44 ele diz que a reincidência em crime doloso pode não obstar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos por quê se você olhar para a condenação anterior e você verificar que a substituição é eficaz pode substituir só que tem um problema dica de número 63 jamais poderá haver a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos na hipótese de reincidência na prática do mesmo crime da prática da mesma infração penal então vamos lá juntando as dicas 62 e 63 preste atenção vamos imaginar que uma pessoa tenha sido condenada pela prática de furto crime doloso pelo qual ela foi condenada a 3 anos de pena ok então não foi condenada superior a 4 anos é crime doloso podia ser até 4 teve 3 só que tem um problema esta pessoa 3 anos antes havia sido condenada pela prática de um outro furto ah meu amigo peraí então ela é reincidente na prática do mesmo crime hello não poderá não poderá ter essa pena privativa de liberdade substituída pela pena restritiva de direitos certo se ela pratica um furto depois de ter sido condenada pela prática de um outro furto na pena desse furto novo que ela praticou não poderá ser substituída por pena restritiva de direitos porque ela é reincidente na prática do mesmo crime então isso não pode jamais quem for vou atrás da sua cabeça o reincidente na prática do mesmo crime jamais poderá receber a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mesmo crime pela reincidente na reincidência em crime doloso tá ok porque a reincidência em crime culposo ela não não vai obstar essa aplicação agora vamos lá vamos imaginar o seguinte José praticou que crime gente porte de droga para consumo pessoal é crime doloso foi condenado pela prática desse crime sacou aí depois de ter sido condenado pela prática desse crime essa pessoa vai praticar um outro crime agora um crime de furto ela vai fazer juiz a substituição claro que vai porque nesse caso ela não é nem reincidente lembram a dica que eu acabei de dar ainda há pouco lembram que a condenação por porte de droga para consumo pessoal não gera reincidência então se a pessoa não é reincidente não caia nessa essa foi a nossa dica de número 64 vamos agora para a nossa dica de número 65 65 olha agora um outro exemplo vamos imaginar que uma determinada pessoa tenha sido condenada pela encontrando se julgado pela prática de um crime deixa eu ver aqui ah sabe qual foi o crime gente o crime foi aquele crime do artigo 132 de exposição a perigo sabe o que é exposição a perigo porque um belo dia ela estava brincando sabe com uma faca atirando a faca numa árvore para ver se ela ia acertar o alvo cara por pouco ela não pegou uma pessoa que passou por ali expôs a uma pessoa situação concreta de perigo ridícula então vamos lá crime do 132 um crime de menor potencial ofensivo não quis aceitar transação penal não quis nada foi condenada no final foi condenada foi um crime doloso ela foi condenada aí depois ela praticou um crime de furto depois que foi condenada pela prática desse crime doloso do artigo 132 ela foi condenada pela prática de um crime de furto ok ela o furto não é praticado com violência nem com grave ameaça então ela teria ela recebeu pena de 3 anos haveria possibilidade de ela ter essa pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos vamos lá bem crime doloso com pena de até 3 anos pode furto não é praticado com violência nem grave ameaça pode mas ela é reincidente em crime doloso ah mas qual foi o crime que gerou a reincidência pô 132 ah peraí isso nada de nada de mais né então mesmo sendo reincidente em crime doloso nesse caso o juiz poderia por entender a medida eficaz substituir a pena privativa de liberdade dela por pena restritiva de direitos ok agora só lembrem uma coisa se for reincidente em crime doloso na prática do mesmo crime doloso aí ela não vai poder ter a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos dica de número 66 não esqueça que o traficante de drogas embora o tráfico de drogas seja um crime entre nós equiparado a hediondo pela constituição ele pode ter a sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos porque o tráfico porque o tráfico de drogas pode ter uma pena inferior a 4 anos ou pode ter uma pena até 4 anos ele pode ser primário e ele pode ter antecedentes conduta social enfim que revelam que a medida se faça eficaz então o traficante de drogas infelizmente entre nós me desculpe pode ser favorecido com a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos dica de número 67 gente é trabalho mas vamos lá dica de número 67 nessa dica de número 67 eu quero conversar com você a respeito de substituição de pena privativa de liberdade o tempo que ela dura a pena pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos quanto tempo terá de duração a pena restritiva de direitos ela vai ter a mesma duração da pena privativa de liberdade dica de número 68 vamos lá nessa dica de número 68 eu quero saber o seguinte a pessoa teve pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos aí se aconteceu ela não cumpriu a pena restritiva de direitos ela disse que cumpriria aceitou mas não cumpriu a pena restritiva de direitos o que que vai acontecer conversão em pena privativa de liberdade agora minha pergunta essa conversão pode ser feita de forma automática sem oitiva do condenado porque ele poderá se justificar para explicar as razões pelas quais ele não cumpriu então essa conversão ela em absoluto não pode ser automática dica de número 69 vamos lembrar que a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos também é aplicável lá na lei ambiental de acordo com o artigo sétimo da lei ambiental só que lá tem uma observação lá a pena tem que ser inferior a quatro anos muito bem dica de número 70 vamos falar de sursi sursi suspensão da execução da pena a pessoa foi condenada e vai ter a sua execução da pena suspensa vai cumprir um período de prova e se nada acontecer se cumprir um período de prova sem intercorrência ao final será declarada extinta a pena é isso que é o sursi ou a suspensão condicional da pena e quando é declarada extinta a pena significa não tem mais pena a cumprir muito bem dica de número 71 é todo mundo que pode obter sursi a resposta é não a pessoa para ter o sursi ela terá que ter tido uma condenação não superior a dois anos condenações até dois anos e o período de provas será de dois a quatro anos então ela que teve uma condenação até dois anos o juiz pode suspender a execução da sua pena e ela vai ficar de dois a quatro anos de acordo com o que foi estabelecido pelo magistrado com a sua pena na execução suspensa se ela passar esse período que é denominado período de provas sem quaisquer intercorrências ao final o juiz declara extinta a sua pena ou seja cumpriu o filho agora pretenção número 72 cuidado porque o sursi lá na lei ambiental não se aplica para a pena aplicada não é cabível desculpe para a pena aplicada até dois anos não lá na lei ambiental o sursi é cabível para a pena aplicada em até três anos artigo 16 da lei ambiental dica de número 73 nas contravenções qualquer pena e a pena da contravenção é a prisão simples qualquer pena admitirá o sursi e o período de provas é de um a três anos dica de número 74 cuidado entretanto com duas modalidades diferentes de sursi na dica de número 74 eu quero falar então do chamado sursi etário ou sursi humanitário o sursi etário é dado em virtude da idade da vítima da vítima não desculpe do condenado a idade do condenado o condenado com idade superior a 70 anos ou esse é o sursi etário e o sursi humanitário é por conta de um condenado que esteja sofrendo de saúde numa situação absurdamente grave na sua saúde portador de uma doença muitíssimo grave enfim por questão humanitária se concederá esse sursi e qual é a pena que a pessoa deverá ter que deverá ter o juiz aplicado a pessoa para que ela faça juiz ao sursi etário ou ao sursi humanitário a pena é de até quatro anos para o sursi etário ou humanitário então pessoas que se beneficiam com sursi etário ou humanitário poderão ter a sua pena aplicada em até quatro anos e o período de provas o período de provas é de quatro a seis anos dica de número 75 só será concedido o sursi presta atenção só se fala em sursi se não couber a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos porque se couber a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos o juiz deverá determinar que se aplique a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos porque se considera mais favorável muito bem isso é um dos requisitos do sursi é só você ver lá no artigo 77 um dos requisitos é que não tenha sido cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ok isso é extremamente importante dica de número 76 a pessoa se ela está recebendo um sursi é porque ela foi condenada a uma pena até dois anos no sursi ordinário do código penal até quatro anos no sursi humanitário ou etário até três anos na lei ambiental não é e ela vai cumprir um período de provas essa pessoa está condenada não está sim então preste atenção o tempo de cumprimento do período de provas é tempo de cumprimento de pena cumpriu é como se fosse um tempo de cumprimento de pena está ok porque se ela cumpriu o período de provas sem intercorrências sem que aquilo tenha sido revogado a pena está extinta escute a pena está extinta mas essa pessoa mantém a sua condição de pessoa condenada ela é uma pessoa condenada ok então preste atenção se ela vier a praticar um outro crime dentro do chamado período daquele período depurador não é isso né dentro daqueles daqueles cinco anos ela pode ou não pode ser considerada reincidente claro que pode claro que pode ser considerada reincidente ok dica de número setenta a gente não pode esquecer que a pessoa que se beneficiou com sursi ela foi condenada e ela é como ela teve a sua pena suspensa mas ela foi condenada agora então isso é gerador de reincidência setenta e sete pelo amor de deus prática de contravenção não gera reincidência a prática anterior e a condenação anterior por uma contravenção não gera reincidência no crime tá ok porque reincidente é aquele que pratica um crime depois de ter sido condenado com trânsito julgado pela prática de um outro crime ok dica de número setenta e oito todas as vezes que se falar de prescrição e falar de aumento do tempo da prescrição pela reincidência isso aqui é hipótese de reincidência perdão desculpe todas as vezes que se falar de prescrição e se falar de reincidência que aumente o prazo da prescrição nós estaremos falando de prescrição da pretensão executória tá ok nunca tire isso da sua cabeça se falou de aumento de prazo de prescrição pela reincidência é prescrição da pretensão executória joia dica de número setenta e nove cuidado quando é que começa a contar a prescrição a prescrição começa a contar a partir da consumação a prescrição começa a contar a partir da consumação do crime então por favor imaginem a seguinte situação escrevam aí pra não perder dia 5 a pessoa praticou a conduta dia 15 veio o resultado dia 10 veio uma lei nova pra piorar a situação então vamos lá dia 5 praticou a conduta dia 10 veio a lei nova pra prejudicar dia 10 dia 15 perdão o crime se consumou tempo do crime dia 5 na da ação ou da omissão ainda que outro tenha sido o momento do resultado lembrar a teoria da atividade a lei do dia 10 a novácio legis impede os prejudica pode retroagir a resposta é não não pode retroagir não pode retroagir agora escute o que comigo então qual é a lei que se usa é a lei que era anterior ao dia 10 ou a lei que é posterior ao dia 10 vamos chamar a lei que é anterior ao dia 10 de lei x e a lei que é posterior ao dia 10 de lei y então vamos lá até 5 até praticou no dia 5 veio a lei do dia 10 lei y e a pessoa morre no dia 15 tá certo? muito bem qual é a lei que vai reger esse crime é a lei x ou a lei y bem se o tempo do crime é o dia 5 a lei y que é posterior não pode retroagir então a lei que rege esse crime é a lei x mas quando é que começa a contar a prescrição? a partir da consumação artigo 111 inciso 1 do código penal a partir da consumação e essa prescrição será contada com base em que lei? x ou y? bem gente se você falou pra mim que a lei que rege esse crime é a lei x então de acordo com a lei x mas professora no dia 15 já não vai mais estar em vigor a lei x no dia 15 vai estar em vigor a lei y não me interessa porque a lei do crime é a lei x não interessa quando vai começar a contar a prescrição vai contar a partir da consumação no dia 15 mas de acordo com a lei x porque era a lei mais favorável ok e era a lei do tempo do crime a lei que veio depois piorou não pode ser retroativa joinha muito bem dica de número 80 pessoal é guerreira hein vamos lá eu também sou beautiful people então vamos lá agora a regra do 80 lembrar que para crimes permanentes tá certo para o crime permanente quando é que começa a contar a prescrição começa a contar a partir da cessação da permanência então se uma pessoa ficou privada da sua liberdade por 5 anos entre 2005 até 2010 em 2015 até 2020 não quero saber a prescrição começa a contar a partir da cessação da permanência se foi de 2005 até 2010 começa a contar a partir de 2010 se foi de 2015 até 2020 que ficou presa privada da sua liberdade num sequestro por exemplo a partir de 2020 ok dica de número 81 como é que se começa a contar a prescrição do crime continuado hein para que aí eu vou te lembrar aquilo que a gente já falou lá atrás numa dica lá atrás crime continuado não é um crime só crime continuado é concurso de crimes crime continuado são dois ou mais crimes da mesma espécie que foram praticados nas mesmas condições de tempo lugar e modo de execução então o que que tu vai lembrar o meu coraçãozinho tu vai lembrar que se o crime continuado é concurso de crimes artigo 119 do código penal no concurso de crimes a prescrição que se conta para cada crime separadamente tá ok então não se considera aquele aumento da pena que se faz por força do crime continuado para a contagem da prescrição cada crime será a prescrição de cada crime será contada separadamente dica de número 82 se eu lá em 2000 fiz um registro falso de nascimento dei um filho de outro como se fosse meu filho e isso chegou ao conhecimento das autoridades agora tá 2019 2020 2021 a prescrição vai começar a contar a partir de 2019 2021 em 2021 quando chegar ao conhecimento das autoridades e não é da consumação do crime nossa dica agora é a nossa dica de número 83 ok é uma outra questão com relação a parte que pode cair na sua prova eu quero falar com você um pouquinho a respeito agora de pena lembrar que a pena de crime hediondo não tem necessariamente que ser cumprida em regime fechado ok isso foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal 84 como é que se como é que se conta então como é que se fixa o regime inicial da pena para o crime hediondo se fixa de acordo com o artigo 33 parágrafo 2 do código penal pena superior a 8 vai ter que cumprir o fechado inicialmente pena entre 4 e 8 se a pessoa não for reincidente começa no semiaberto e pena até 4 para o não reincidente pode começar no regime aberto dica de número 85 quanto tem que cumprir de pena para admitir a progressão cuidado se for crime hediondo terá que cumprir 2 quintos da pena no regime anterior ou 3 quintos da pena no regime anterior dica de número 86 nos demais crimes tem que cumprir quanto 1 sexto da pena no regime anterior dica de número 87 o reincidente específico pode ter progressão de regime de cumprimento de pena pela prática de crime hediondo resposta pode qualquer reincidente pode ter progressão no regime de cumprimento da pena dica de número 88 o reincidente específico na prática de crime hediondo não pode ter livramento condicional condicional a pessoa que pratica um crime hediondo depois de já ter sido condenada com trânsito julgado pela prática de um outro crime hediondo ou equiparado é reincidente na prática de crimes da mesma natureza de crimes hediondos e equiparados e ela não fará jus a livramento condicional preste atenção dica de número 87 na sua prova você não vai esquecer pelo amor de Deus de uma questão que eu acho que pode cair mesmo é a questão do regime de cumprimento de pena da progressão do regime de cumprimento de pena para as mulheres grávidas ou que sejam mães de crianças ou pessoas portadoras de deficiência tá ok? se o crime não tiver sido praticado com violência nem ameaça se o crime não tiver sido praticado contra o seu próprio filho ela cumpre um oitavo da pena é o chamado regime especial ela cumpre um oitavo da pena e terá direito à progressão dica de número 88 o regime especial se aplica inclusive para os crimes hediondos e ele está previsto no artigo 112 parágrafos terceiro e quarto isso é imprescindível que vocês saibam dica de número 89 quanto de pena a pessoa precisa cumprir para obter o direito ao livramento condicional ela terá que cumprir para ter livramento condicional metade perdão um terço da pena se ela for primária a lei fala primária de bons antecedentes mas acontece que como a lei não fez uma regra para o primário de maus antecedentes é um terço para ele também então um terço da pena cumprida para o primário obter livramento condicional metade da pena cumprida para o reincidente obter livramento condicional e mais de dois terços da pena cumpridos para que a pessoa condenada possa obter livramento condicional para crimes hediondos tráfico tortura e também terrorismo que são os crimes equiparados a hediondos e também escute para alguns crimes que não são equiparados a hediondos tá ok? se você pegar o artigo 44 parágrafo único da lei dos crimes hediondos você vai encontrar que os crimes dos artigos 33 cap parágrafo primeiro 34 35 36 e 37 a pessoa vai ter que cumprir mais de dois terços da pena para obter livramento condicional e não poderá ser reincidente específico lembrar o seguinte dica de número 90 o crime de associação para o tráfico não é crime hediondo de acordo com o entendimento amplamente majoritário mas ainda assim o seu autor condenado pela prática desse crime terá que cumprir mais de dois terços da pena para obter livramento condicional o mesmo acontece com aquele que pratica o crime do artigo 37 que é servir como informante para uma associação criminosa muito bem dica de número 91 o tráfico de pessoas também não é um crime catalogado como hediondo porque não está previsto entre os crimes hediondos e mesmo assim tem que cumprir mais de dois terços da pena para o livramento condicional de acordo com a regra do artigo 83 inciso 5 do nosso código penal tá ok dica de número 92 se perguntarem na sua prova sobre a questão da denominada mula a pessoa que transporta droga a mula pode ser agraciada com o denominado tráfico privilegiado e com a diminuição da sua pena a resposta é sim a menos que exija alguma coisa indicativa de que a mula integre uma organização criminosa porque aquele que integra uma organização criminosa não fará jamais jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado dica de número 93 lembrar homicídio cuposo na direção de veículo automotor praticado por pessoa embriagada é crime cuposo do código de trânsito lei 9.503 artigo 302 parágrafo terceiro a embriaguez ao volante não indica necessariamente que o crime é doloso e mais se você reconhecer que o crime e a regra é que se reconheça que foi cuposo não é e se você reconhecer que não houve dolo com relação a pessoa com relação a morte não é aquele que estava sob efeito de álcool ou substâncias de efeitos análogos ao álcool não tinha dolo com relação a morte independente da pena que essa pessoa receber ela vai poder ter essa pena substituída por pena restritiva de direitos não esqueça isso outra coisa se a pessoa pratica um racha automobilístico e sem querer acaba provocando a morte de alguém o que eu vou ter é o crime do artigo 308 no seu parágrafo segundo 308 do código de trânsito isso não vai ser homicídio cuposo isso vai ser racha com com o resultado morte o crime de perigo do racho automobilístico com o resultado morte ok outra agora dica de número 95 lembrar uma questão que agora que é mais ou menos recente queridos o código de trânsito brasileiro se fala da conduta daquele que foge do local do acidente para evitar responsabilidade penal responsabilidade civil é importante que vocês saibam que o Supremo Tribunal Federal declarou que essa norma é constitucional vale ela é constitucional porque estava sendo arguída a sua inconstitucionalidade mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que ela é constitucional vamos lá dica de número 96 lembrar uma questão importante que eu estava quase esquecendo aqui eu quero que tu lembres que quando uma pessoa recebe livramento condicional qual é o tempo que ela vai ficar em livramento condicional é o tempo que falta para cumprir da pena tu lembras aquele exemplo que eu dei que a pessoa foi condenada em 2015 a uma pena de 6 anos então ela cumpriria a pena até 2021 começou a cumprir a pena em 2015 cumpriu 3 anos em 2018 ela teve livramento condicional quanto tempo que ela vai ficar em livramento condicional até 2021 o tempo que resta para o cumprimento da sua pena vamos lá agora dica de número 97 vamos imaginar que essa pessoa que estava em livramento condicional ela pratique um crime durante o tempo do livramento tá certo então vamos imaginar o seguinte essa pessoa foi condenada em 2015 começou a cumprir pena em 2015 em 2018 teve o livramento condicional tá aí praticou um crime em 2019 ela ia cumprir pena até 2021 em 2021 acabava tudo para ela tá certo mas vamos lá ela em 2015 foi condenada em 2015 começou a cumprir pena cumpriu pena em privação de liberdade até 2018 2018 saiu em livramento condicional 2019 praticou o crime e ficou em livramento condicional em 2020 faltava um ano um ano para que ela acabasse de cumprir tudo ela é condenada por um trânsito julgado pela prática do crime que ela praticou em livramento condicional sacaram e aí eu te pergunto ela vai ter o livramento condicional revogado quanto tempo ela vai ter que cumprir da pena daquele crime anterior o tempo que ela ficou em livramento condicional de 2018 até 2020 vai contar não vai contar porque ela perde todo o tempo em que ela esteve em livramento condicional numa única situação na situação dela praticar um crime durante a constância do livramento e ser condenada com trânsito julgado pela prática desse crime durante o livramento entenderam porque ela vai ter o que a revogação obrigatória do livramento e nesse caso de revogação obrigatória pela prática de crime durante o período em que esteve livramento condicional ela perde todo o tempo então daquele tempo todo aqueles dois anos que ela ficou minha amiga como se não tivesse ela não estava cumprindo ela vai ter que voltar quando ela voltar cumprir pena pela prática do crime anterior não faltavam três anos a partir de 2018 não faltariam três anos pois é ela vai ter que cumprir os três anos que faltavam mas Cláudia ela já tinha ficado dois não vai só mais um não só voltava um não ela perdeu tudo tudo aquilo tudo é o tempo que ela cumpriu é todo o tempo em que ela esteve em livramento condicional tá certo? outra situação de revogação não levaria a perda de todo o tempo que ela teve em livramento condicional mas essa vai levar falar nisso número 98 dica de número 98 preste atenção aqui o amores do meu coração a pessoa quando trabalha ela faz juiz a uma o preso quando trabalha faz juiz a um benefício como é o nome desse benefício remissão da sua pena ok? muito bem dica de número 99 como é que se dá remissão para cada três dias trabalhados menos um dia de pena e dica de número 100 se a pessoa vier a praticar uma falta grave ela perde os dias que remiu de sua pena os dias remidos os dias que ela ganhou por ter trabalhado a cada três dias menos um dia de pena ela havia trabalhado ok? 90 dias então se ela havia trabalhado 90 dias ela conseguiria remir 30 dias da sua pena não é? mas ela praticou uma falta grave o que acontece na falta grave ela olha aqui a nossa dica de número 100 ela perde os dias remidos mas ela pode perder todos os dias remidos não mais antigamente ela perderia todos os dias remidos ela agora pode perder até um terço dos dias remidos não se perde mais tudo tá certo? artigo 127 do nosso código penal e só lembre uma coisa três dias de trabalho menos um dia de pena ou então doze horas de estudo menos um dia de pena um beijão no seu coração tenha uma excelente prova que nosso senhor proteja ilumine e guarde você até a nossa próxima até o nosso próximo encontro e arrebente lá por mim viu? uma beijota tchau tchau Obrigado.